Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre período simples e período composto. Nós já estudamos a sintaxe do período simples todinha esse ano. A gente viu como que funciona o período simples, quais são os elementos que formam esse período. A partir de agora, como nós já terminamos o estudo das conjunções, a gente vai estudar a sintaxe do período composto, tá? A partir das conjunções. A gente vai precisar ainda do conhecimento das conjunções, ok? Vamos lá? Então, quando eu falo em sintaxe, tá? Eu tô falando da estrutura da oração, do enunciado, seja ele um período simples ou um período composto. Eu peguei essa charge, que ela brinca com a questão da estrutura da frase no português, ó. Interessantes palavras as que inventamos são. Se está a se inventar, agora vamos. Tá vendo que está faltando elementos para ligar essas duas informações, né? Então, são justamente esses elementos coesivos, que são as conjunções, tanto coordenativas quanto subordinativas, que vão dar a base do nosso estudo. Então, como eu falei, a sintaxe é a parte da gramática, que estuda as relações entre as palavras, a estrutura de cada frase, né? Quando a gente fala em sintaxe, a gente vê sujeito, predicado, objetos, adjuntos, complementos, agente da passiva e assim por diante. A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise semântica. Eu já falei da palavrinha semântica com vocês, tá? A semântica trabalha o significado. Como aqui no exemplo que eu coloquei, eu peguei a frase, o aluno tocou a campanha nervoso, mudei a palavra nervoso de lugar, apenas a palavra nervoso, né? Fazendo assim, eu mexi na sintaxe da oração e automaticamente na semântica, no significado. Por quê? Quando eu digo, o aluno tocou a campanha nervoso, nervoso aqui é predicativo do sujeito e tá indicando que esse aluno só estava nervoso no momento, no momento em que ele tocou a campanha. Então, é uma característica temporária desse aluno, por isso, predicativo do sujeito. Na segunda frase, quando eu coloco, o aluno nervoso tocou a campanha, esse nervoso, que aqui era predicativo do sujeito, passou a ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal de aluno. E se nervoso é uma característica desse aluno, quer dizer que ele é sempre nervoso. É aquele tipo de pessoa agitada, mal-humorada o tempo todo, tá? Então, o que era predicativo do sujeito e uma característica temporária, momentânea, passou a ser adjunto adnominal e uma característica permanente. Diferenciando as estruturas, os períodos, principalmente os períodos simples, podem ser olhados de três maneiras diferentes. como sendo frase, que é o tipo de enunciado que apresenta sentido completo. Eu digo que o enunciado é só uma frase ou uma frase nominal, quando ele tem o sentido completo, mas não apresenta verbo. Que é o caso do exemplo que eu coloquei aqui. Final de ano. Início de torrento. Obo. Tá vendo? Não há verbo nenhum. Mas a gente entende a angústia, a preocupação de quem falou essas expressões. Oração. É todo enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, teve verbo é oração. Diferente da frase que precisa ter um sentido completo, a oração não. Se ela tiver o verbo, já é oração. Ela pode estar completa, incompleta. Ter sentido ou ser uma loucura total que tá sendo dito. Se tiver verbo, é oração. Olha o exemplo. Tudo começa com o pagamento da dívida. Então, nós temos o verbo começa. Aqui nós temos uma oração. Aqui. O filme fez tanto sucesso como a novela. Quando eu faço uma comparação, aqui nesse negócio de sucesso, tá? Eu tenho a primeira oração como a novela, a segunda oração. Mas não existe verbo no como a novela, existe. Ele tá oculto. Lembra que eu falei? Sempre que eu precisar repetir uma palavra muito pertinho da outra que eu já havia escrito, o correto é o deixar oculto ou substituir por um sinônimo, tá? Período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Ou seja, se tem verbo, é oração. Se tem sentido completo, é a frase. Se tem os dois juntos, sentido completo. E verbo, aí nós temos o período. Olha aqui o mesmo exemplo. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Então, é uma frase, porque tá com sentido completo. É uma oração, porque tem um verbo. Portanto, ela é classificada como período. Sendo assim, a gente pode analisar que todo enunciado, quando tem um verbo, ele é igual a uma oração ou igual a um período simples. Porque alguns livros não chamam de período simples, mas de oração não é só ler. Ou nós vamos ter dois ou mais verbos, que vai ser igual a duas ou mais orações, e aí nós teríamos um período composto. No caso do período composto, ele pode ser composto por coordenação, por subordinação ou misto. Que é o que a gente vai estudar agora. Período composto por coordenação. Então, coordenar é organizar elementos iguais que têm uma mesma função. Então, no caso das orações, no caso das orações, quando o período é composto por coordenação, ele é formado por orações independentes. Ou seja, uma não precisa da outra. Uma não completa a outra. Elas apenas foram colocadas lado a lado. Olha aqui. Trabalhou. Sempre irá trabalhar. Está vendo? Que são orações que poderiam funcionar muito bem sozinhas, apesar do sujeito oculto. Ou o professor elabora o exercício, ou o desiste de aplicar a prova. Aqui nós temos conjunções. Quando eu vou ler para ver se a oração pode funcionar sozinha ou não, eu esqueço que a conjunção existe. Tá? E se precisar, eu acrescento o sujeito que está ocupo. Beleza? Então, o professor elabora o exercício, o professor desiste de aplicar a prova. Está vendo como são duas informações independentes? Por isso, o período composto por coordenação. Período composto por subordinação. Agora sim, uma oração precisa da outra para ter sentido. Tá? Se eu ler só a primeira oração, ela pode ficar incompleta ou a estrutura dela pode ficar estranha, principalmente no verbo. A mesma coisa pode acontecer com a segunda oração. Então, olha os dois exemplos. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. O rapaz gostava de... Eu posso fazer divisão aqui, como eu também posso fazer divisão aqui. Então, o rapaz gostava. Se eu parar aí, está incompleto, não está? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, essa primeira oração aqui precisa do que está escrito na segunda para ela fazer sentido completo. Do mesmo jeito, o restante. Todos olhassem para ele. Olhassem, ficou estranho? Todos olhassem. Essa conjugação de verbo, que é o subjuntivo, pressupõe a existência de alguma coisa que aconteceu antes ou o que irá acontecer depois, tá? Então, uma depende da outra, nesse primeiro exemplo. Então, as duas orações precisam estar juntas, senão não tem lógica. No segundo exemplo. Aqui há conjunção. Meninos, por isso que eu li, Gabriel. Por isso que eu li sem a conjunção, tá bom? Então, segundo havíamos combinado, a viagem será cancelada. Segundo é a nossa conjunção. Então, vamos esquecer que ela existe. Havíamos combinado. Tá vendo? O havíamos também está no subjuntivo. Lembra que eu falei? Que o subjuntivo precisa de alguma coisa antes ou depois? Então, essa primeira oração não pode funcionar sozinha. Ela precisa dessa outra aqui. A viagem será cancelada. Já a segunda oração pode ficar belezinha. Ela não precisa da primeira. Como a primeira precisa da segunda, de qualquer maneira, a gente tem subordinação. Período composto misto. Como o próprio nome já diz, misto quer dizer que eu vou ter coordenação e subordinação juntos. Isso quer dizer que eu preciso ter, no mínimo, três orações ou mais. Com duas, não dá para ter período misto. Beleza? Então, olha os exemplos. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos que estavam com mais dificuldade. A gente tem a conjunção aqui. E no P. O P aqui não é conjunção, é pronome relativo, mas tem a mesma função da conjunção, que é o número da S. Tá? Então, a professora corrigiu as provas. Precisa de mais alguma coisa? Não. Está completinho. Eu poderia, inclusive... Cadê eu? Eu poderia, inclusive, colocar um ponto final aqui, sem problemas. Ajudou os alunos. O sujeito aqui está oculto. Então, eu poderia colocar a professora ajudou os alunos. Beleza. Também pode funcionar sozinho. Então, a primeira não precisa da segunda e a segunda não precisa da primeira, nem da terceira. Agora, vamos ver a terceira oração. Estavam com mais dificuldades. O sujeito aí não está um pouco. Quem estavam com mais dificuldades? Os alunos. Então, o sujeito da terceira oração está na segunda. Isso quer dizer que a nossa terceira oração precisa da segunda oração. Então, aqui nós temos uma coordenação, porque são orações que não dependem uma da outra. E aqui, entre a segunda e a terceira, nós temos a subordinação, porque a terceira oração precisa da segunda. Está diretamente ligada a uma palavra da segunda oração. Já que, quando fui à escola, busquei minha irmã e encontrei meu pai. Aqui, eu queria chamar a atenção para vocês para o que acontece com a primeira oração. Olha só. Se eu retirar a conjunção temporal, quando? E a conjunção aditiva, e nós vamos ter. Fui à escola, sujeito ao culto, eu, beleza, busquei minha irmã, sujeito ao culto, eu também, encontrei meu pai, sujeito ao culto, eu também. A impressão que a gente tem nesse período é que as três orações são independentes, então nós teríamos aqui apenas um período composto por coordenação. Só que não. Aqui, quando fui à escola, busquei a minha irmã, eu tenho uma subordinação por causa da informação de tempo. Sempre que a minha oração é temporal, ou seja, sempre que ela estiver indicando tempo, nós vamos ter uma subordinação. Por quê? Porque a informação de tempo está ali para indicar o que aconteceu naquele momento. Então, no caso, no momento em que eu fui à escola, busquei minha irmã. Então, isso só aconteceu nesse tempo. Então, são informações que, apesar de as orações poderem funcionar sozinhas, estão diretamente relacionadas. Então, não se esqueçam de apresentar essa observação no mato mental de vocês. Sempre que a oração indica tempo, mesmo que pareça coordenação, nós teremos subordinação. Ok? Aqui, no período simples, é tudo que nós estudamos o ano inteiro. O período simples, ele é formado por termos essenciais, que são aqueles que não podem faltar de jeito nenhum. Integrantes, que são aqueles que são importantes naquela oração, mas podem não ser em outra. acessórios, que são termos que não fazem falta para a oração se forem retirados, estão ali apenas para complementar, para ajudar. E o vocativo, que a gente já viu que nem faz parte da oração, é só aquela expressão para chamar a atenção do ouvinte. São termos essenciais de sujeito predicado, que nós já estudamos. são termos integrantes, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o agente da passiva, está faltando aqui, eu esqueci de colocar de novo, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. Então, a gente pode até colocar aqui, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que é quando nós temos o predicado nominal. Aí a gente ainda tem o adjunto de nominal, o adjunto de verbal e o aposto, que são os termos assessórios, e o vocativo, que é o termo isolado. Ok, meninos? Então, por enquanto, sobre a estrutura ou a sintaxe do período simples e composto, a gente fica aqui, estudamos tudo do período simples, vamos estudar agora os elementos que ligam o período composto e que transformam esse período composto em coordenação, subordinação e holístico, para depois a gente começar a estudar as orações coordenadas e subordinadas. Ok? Bom final de semana e até o próximo vídeo.